E aí galera, mais um domingo tenso aqui, campeonato brasileiro e tá treta pura. Porque o Vasco venceu ontem e a gente aqui no Timão estamos em segundo lugar. Hoje a gente enfrenta o Patético Mineiro e... não, quer dizer, o Atlético Mineiro. Eu vou tentar aqui falar com o Andrés, com os jogadores e vamos saber o que vai rolar hoje. Olha o Tite! Fazer um bom jogo hoje, Tite? Vamos. O Tite falou! Olha a boca! Vem ver seus olhos azuis, tudo bem? Tudo ótimo. Esse papo aí do Tevez, vem, não vem? Ah, e é pro presidente, a gente vai trabalhando por trás. Além de lindo, ele é simpático. A gente vai trabalhando por trás. E aí Alex, tudo bem? Passa a mão aqui pra dar sorte. Ó o William, feitiou o cabelo. Hoje vai ficar quanto, Jô? 2, 2, 0. Quem é o galã do Corinthians? Só o André. Ela tá falando, eu tô na dela. E você? Presidente, eu tô de novo aqui, presidente. Pode realizar um sonho do alfinete, ele que nem um isqueiro seu. Isqueiro meu? Isqueiro mesmo. Olha, é do Corinthians, gente. Obrigada, Andrés. Eu vou entregar pra ele. Guarda o isqueiro. Só a cabecinha do... Aí, Eli Edson. Tudo bom? Beleza? Conseguiu uma palavra dele. Vai! Aí, Castan, beleza? Acertei seu nome hoje. Outra vez, né? Eu confundi. Oi, doutor. Adriano já tem condições de jogar 90 minutos? Ainda não. Os 30, tem sim. A nossa situação não tá das melhores. Ô, Adriano, dá um oi pra gente aqui. Dá um oi pra gente, Adriano. Tudo bem? Arrasa lá, hein? Tamo torcendo. Vamos ver se ele joga 30, 40 minutos. Tô indo pro estádio entregar o isqueiro do André Sanches. Pra você, Alfinete. Você pediu tá aqui, ó. Ó, isso vai dar sorte esse isqueiro. É isso aí, molecada ligada no... É Alfinete aqui nas redondezas do estádio Pacaembu. E vamos mostrando aqui a chegada do torcedor corintiano. Olha aí, tá tudo maluco. Alessi, maluco. Aqui é nóis, mano. Corinthians e Bob Marley. Pra ser campeão, Corinthians e Bob Jamaica. Esse é o torcedor corintiano, é? É ou não? Óbvio. Cadê a camisa do corintiano? Eu não preciso bolsar a camisa do corinto, porque eu sou corintiano. Sou corintiano desde 1940. Gol, gol de... Que teléco. Oi? Você que é um cara que não bebe. Não bebe, eu sou consumidor. Torcida empolgada. Cadê as mulher? Cadê as mulher? Não queremos ver você, queremos ver as gostosas do pano. Corinthians tem experiência suficiente hoje pra levar esse jogo na moral. Corinthians vai ter que jogar naquele sofrimento que a gente gosta. Se não quer sofrimento, nasce em Barcelona, vai torcer pro Barcelona. É Corinthians! Aí lá é 8x0, aqui é Corinthians! É a chegada do torcedor corintiano aqui no Pacaembu. Peraí, 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 peraí. O bagulho tá complicado, não tem ingresso pra todo mundo. Achar que tá lá do lado de fora, o pinguim tá tentando entrar, o vovó vai passar ali nos idosos. O que você tem achado da participação aí do Tite? Fala muito! Você acha que ele tá certo em não botar o Adriano logo no começo? Bota o corno pra jogar! Tirou celebridade, olha quem tá aqui no meio. Tá tirando foda! Olha aí, cara. Você arrumou esse cara aqui, pinguim? Tem todo mundo. Da Arábia. Revista ele aí. Pode falar. Ó, o negócio é o seguinte, hoje é 3x1. Um do Emerson e o outro do... Meu, foi um trampo pra entrar. Conseguiu falar com o André Sanches? Consegui falar e consegui completar a missão. Pegou o isqueiro dele? Peguei o isqueiro dele. Que é pra botar fogo no jogo hoje. O bagulho agora vem de lado, Jack. É. Você tá acostumada com o lance assim, mais de ladinho ou não? Tô acostumada. A gente vai trabalhando por trás. Começou, Jack Cury. Falta três. Só três joguinhos. Só três. Ô, meu, criança tá no campo? Achei aquelas que entram com o time. Leva lá o seu pirulito pra ele, pinguim. Vai, vai, chuta. Agora deu calor, eu vou tirar o... Não cheira, Jack Cury. Ai, meu Deus do céu. Aê, Jack. Hoje tá quentinho, até aqui onde eu tô sentada tá quentinho. Passando o bumbum também. Tô, tá gostoso aqui. A gente vai trabalhando por trás. Ô, Finite, por que aquele cara de azul fica ali? Aquele cara de azul ali em cima, mano. Pagou mais caro. Eu acho que ele não pagou foi nada, viu, mano? Ele pegou a carteirinha de quinto vigia e entrou lá. Tá vendo o Cuca ali, ó? Cuidado com o Cuca que tá desmexendo. Acabou. Fim do primeiro tempo. Zero a zero, mas vamos virar. Tá faltando ataque. Virar. Virar o quê? Não tamo perdendo? Ó, e o cara continua lá. O cara continua lá, é verdade. Cada vez mais perto da gente. Vamos lá, começou o segundo tempo. Vai, meu. Vai! Acordar, Corinthians. Olha o pinguim voltando aí, ó. Ele agiliza, ele agita lá. Acosto, primeira. Ei, 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 ei. Tá vendo os caras aquecer aqui, ó. Sabe aqui. Tem que pular os fotógrafos. Olha lá. Tá vindo uma menina ali, ó. O que a mina tá fazendo no jogo? É uma menina ali, ó. É uma mulher? Sério? A nossa situação não tá das melhores. Não dá a falta, ó. Filha da p***, não dá, meu. Presta atenção. Presta atenção, filha da p***. Você tá de costas. Lá vem o imperador. O que você acha da entrada do Adriano, pinguim? É bom, é bom. Já saiu o William. Vai, Adriano, c***o. Olha o juiz mandando levantar, ó. O car***o vai morder o seu pai na bunda. Vai. Vamos virar esse jogo. Vai ser 2 a 1. Vai, Adriano. Vai, Adriano. Vamos virar esse jogo. Vai ser 2 a 1. Vai, Adriano. Vai, Adriano. Vai. É, Adriano. O frio. É o temperador. Aí, o pinguim. Vai, Adriano. Essa aí, ó, se machucando aí, ó. Machucou o pé. Alvinente emocionado. Perfeito, velho. Perfeito. É o Adriano, c***o. Obrigado, imperador!